Doutor Fábio Fernandes é médico, professor, doutor do grupo de cardiomiopatias do Instituto Coração. Estamos falando aqui um pouquinho de uma doença que foi descrita por um brasileiro, Carlos Chagas, em 1909. Quantos anos fazem? Nem sei. Um monte. Décadas e décadas e décadas, né? E a gente é bom sempre relembrar. Existe doença de Chagas ainda? Pois não. E o que é doença de Chagas? Pois não. A doença de Chagas foi descrita por um brasileiro, Carlos Justineano da Chagas. Que é um brasileiro que muitos dizem que deveria ganhar um prêmio Nobel, porque ele descreveu desde a fase inicial, a fase do descobrimento do parasita, até as fases clínicas, muitas das fases. Foi descrita há 111 anos, né? Eu falei há quantas décadas, Thaís já mostra o raio do celular aqui, ó. Tem um super ego na minha gravação aqui, que fica me corrigindo com o celular. Então, eu não sei se eu presto atenção no médico que eu estou entrevistando, no que eu estou pensando, no câmera, ou na Thaís, né? Me corrigindo. Mas tudo bem, vamos lá. Você pode botar isso? Pode botar, porque é natural, acontece mesmo. Deixa o saco de vez em quando. Vai botar. Vai botar sim. Deixa eu botar. E que descreveu todas as fases da doença, desde o parasita até as formas clínicas. É uma doença ainda, professor, que é muito prevalente no nosso meio. E ela é importante porque, geralmente, é considerada ainda uma doença negligenciada. Então, hoje, todos os estudos tentam mudar um pouquinho essa história natural da doença de Chagas. Porque o que é interessante, a grande maioria dos pacientes, a doença de Chagas é causada por um parasita, chamada triponasuma cruzi, que ele é contato pelo contato do barbeiro. A grande maioria é feito com contato de barbeiro, que é um... Tipo um besorro. Exatamente. Que é um hematófago e que ele transmite, durante a picada, o parasita para o paciente. E esse parasita, também, ele agride o coração e tem também uma resposta imune. Então, muitas vezes, o paciente fica muito tempo assintomático. E o que é interessante é que o próprio Chagas descreveu, no início dos estudos, que o paciente pode ter alguma fase, que é chamada uma fase indeterminada, em que existe, o paciente fica assintomático, tem eletrocardiograma normal, raio-x de tórax normal e não tem alteração do trato digestivo. E o que é interessante? A grande maioria, 70% dos pacientes, ficam nessa forma, chamada indeterminada. E o Chagas descreveu essa doença numa menina de dois anos, chamada Berenice, e ela foi morrer quase 80 anos de câncer. Então, ela ficou assintomática a todo esse período. 30% podem evoluir para fases evolutivas da doença. O próximo passo é o eletrocardiograma alterado. Ou seja, o eletrocardiograma, ele traz grandes informações, porque o eletrocardiograma altera, mas ainda, muitas vezes, a função do coração, ou seja, a bomba, está funcionando direitinho. E o que a gente vê que nessa fase já começa a ter algumas cicatrizes no coração, porque a doença de Chagas é uma doença inflamatória. Então, vai tendo cicatrizes, cuja consequência ele vai formando fibrose. A fibrose vai deixando o coração um pouco mais fraco e um pouco mais endurecido. E a fase tardia, que 10% pode evoluir para essa fase tardia, é chamada fase de insuficiência cardíaca, que apresenta o alto índice de morbimortalidade, que às vezes precisa de até transplante cardíaco. E tem a forma digestiva, que muitas vezes, por ele ter o parasitontropismo, ou seja, ele gosta de tecido nervoso, pode dar megaesôfago, megacolon, e pode dar esse comprometimento do trato gastrointestinal. Quer dizer, doença de Chagas, descrita 111 anos atrás, por um brasileiro, e ainda causa problemas no coração. Claro que a incidência vem diminuindo, mas sempre é bom lembrar. Exatamente. Uma curiosidade que um brasileiro que descreveu essa doença. E o que é interessante, professor, muitos dos brasileiros migram para o exterior. Então muitos vão para os Estados Unidos, Europa, Espanha. Então hoje virou alguns períodos de saúde pública. Então hoje bancos de sangue que fazem doação, obrigatoriamente tem que ter a dosagem, porque tem muitos brasileiros... No mundo inteiro. No mundo inteiro isso, por causa que a doença não ficou só localizada e pode ser transmitida pela transição de sangue. Mas, parênteses, a doação de sangue é segura, os bancos de sangue têm segurança total. Perfeito. Não é isso? Exatamente. Você pode doar, ser doador. Tranquilamente. Aliás, por favor, lembrando, sempre é bom doar sangue. Pois é. E as pessoas que recebem podem receber com segurança. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, professor.